Muito louco, rebaixado, top, então vamos lá, vamos jogar um pouquinho ele para ver como que é o desempenho desse carro aqui na cidade Vamos lá, vamos lá Vamos ver se é o mesmo lugar Olha ele por dentro aí galera, painel dele top hein Nem vou correr muito, só para a gente curtir mesmo aqui o cenário, a paisagem do jogo, o gráfico dele, perfeito hein Então desde já para quem estiver vendo esse vídeo aí, dá uma forcinha para nós aí, se inscreve no canal, deixa seu like, seus comentários se gostou ou não do vídeo E seja todos bem-vindos aí no canal aí, graças a Deus o canal está começando a crescer agora, já estamos chegando quase nos mil inscritos aí com o apoio de cada um de vocês Então é isso, a gente vai chegar lá, então forte abraço a todos aí ó E bora lá curtir o vídeo, beleza? Dá um giro aqui na câmera por fora aqui novo Olha só o carro Muito louco hein Top, 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 top galera, olha Tem muitos que não gostam, gostam do Eurotruck só para caminhão, mas eu gosto de sempre dar uma diversificada no jogo aqui, colocar outros carros também Vai dar uma mudada mesmo, só para a gente tirar um barato aí ó Para quem gosta de carro Muito top Olha se pisar anda hein Ó Carro anda bem Eu vou estar trazendo outros carros aí para o canal também aí para colocar aqui a baratação Para a gente ver Ó O painel de lá, se eles projectam tudo funcionando pra gente aí ó no painel, a buzina, ligar aqui o farol, já tá ligado, desliguei, boa noite, a noite dá pra ver bastante, comeu uma multa aqui, hein? Andei, olha aquela maravilha, ó só pisar que ele vai e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se a gente acha um local aqui bacana pra gente fazer estacionar o carro Aí eu vou tá pegando outro carro pra gente ver Estrada de terra agora hein Vamos fazer uma parada aqui no terminal rodoviária Garagem de ônibus Vamos fazer uma parada aqui A Guia Branca Viação Cometa 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 Tá aí galera, então pra quem gostou do vídeo aí, deixa o seu like, seus comentários, se inscreva no canal pra dar uma força pra nós, obrigado.